Fala meus amigos do Youtube, que Deus abençoe a tua vida. Gente, aqui é o Marcos do canal Plantando em Casa com o Marcos. As pessoas tem me perguntado, Marcos você sumiu, você abandonou o Youtube? Não gente, eu trabalho fora e as vezes falta tempo, né? Verdade, apesar que eu amo estar aqui gravando vídeos, junto das minhas plantinhas, mas não tem tempo, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Mas para diminuir a distância entre a gente, a gente sempre está aqui gravando um videozinho feito com todo amor e carinho, para a gente estar aqui perto, trocando ideias, comentários, então é importante você participar, mandar aquele like, entendeu? Para estar fortalecendo também, e você que não é inscrito, está chegando agora, manda aquele like, entendeu? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para todas as notificações, deixa o seu comentário, porque assim eu chego até você, na medida do possível, que o tempo permite, eu vou chegar aí, com certeza, beleza? Eu estava aqui olhando, pessoal, esses pés de tomate e cerise, eles são muito resistentes, entendeu? Aqui em Manaus chove praticamente 24 horas por dia, quando para, entendeu? Para umas 2, 3 horas e continua a chuva de novo, você pode ver que eles estão todos molhados, parou de chover agora, e eu vim gravar o video e me surpreendi, ó, dá uma olhadinha esse aqui, são folhas super resistentes a fungos, a tudo, o tomate e cereja, ele é resistente, mas olha o que eu achei aqui, pessoal, olha só, algo me surpreendeu, meu tomate e cereja foi decapitado, adivinha por quem? Olha o que eu achei aqui, pessoal, eu estava admirado aqui, que ele é muito resistente, o tomate e cereja, não tem um fungo nas folhas, não tem uma mancha, não tem mosca branca, não tem nada, mas olha o que aconteceu, perdi a arte principal por esta praguinha aqui, isso aqui são lagartas, olha só, pessoal, olha só o tamanho da lagarta, entendeu? Cortou a arte principal aqui do meu tomateiro, olha só o tamanho dessa aqui, e não resta outra coisa a não ser tirar, entendeu? Tem outras medidas que a gente pode estar utilizando como cauda de fumo, entendeu? Que afasta, mas aqui não é nem o período das lagartas ainda, estamos no período chuvoso, mas acontece, entendeu? Então a gente vai retirando manualmente, entendeu? Os tomatinhos aqui estão lindos, estão maravilhosos, inclusive eu tenho um vídeo aqui como eu fiz o substrato, para estar drenando esse período chuvoso, enfrentando, está dando super certo, eles estão frutificando bem, graças a Deus. Então olha só a lagartinha aí, o jeito é retirar manualmente e matar essa lagartinha aqui, entendeu? Porque se a gente deixar aqui é o fim dos tomateiros, você já cortou a arte floral, entendeu? Então não tem como a gente deixar aqui, tem que matar, olha só. Fora as lagartinhas, nem uma outra praga aqui. Eu gostei muito de plantar o tomate cereja, muito resistente mesmo e produz legal. Olha só, nem um fungo nas folhas, apesar de muita, mas muita chuva. Acredito que vocês estão acompanhando aí nos noticiários, né? A quantidade de chuva que está caindo. Gente, então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus. Não esquece de mandar o like e se inscrever no nosso canal, tá ok? Deus abençoe a vida de todos e até a próxima. Um forte abraço. Fui! 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 Tchau, tchau.